. 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 Ah, eu quero fazer também de frente de cunha, né? Pra cuidar, pra passar o meu carapaz, né? Vamos fazer alguma coisa. Vai, pode ir, pode ir. Peraí, sai, Renan. Não, vai. Sai, Renan. Não, eu vou ter um próximo, eu não sei se eu... Será que dá? Vai tentar? Se joga? Não, ele não se joga ainda não. Vai, Renan. Ó, vai voar. Vai, Renan. De costas. Vai, vai, de costas. Vai acabar a bateria, né? De costas, hein, Paulo? De costas, hein, Paulo? De costas, aí. Sai. Gabriel. Vai. Vai, Garcia. Vai, Garcia. Vai, Garcia. Vai, bebe. Não. Baraninha, baraninha. O que é legal? Ó, badain in! Pra quem tava querendo fazer badain out! O que ele vai fazendo? Vou fazer... Tá filmando? Tá filmando? Tá filmando? Tá filmando? Não, não! Vocês vêm fazer... O que é que ele vem pra estádio neste cara? Olha! Olha isso! Palhaço! Dois, dois, três, filhados! Não tem esse vídeo, olha! Doopo! Nossa! Dois, três, filhados! Igual! Estói, tem que botar em casa, filhado! Estói, tem que botar em casa, filhado! Estou fazendo! 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 Obrigado.